Começaram nesta semana os trabalhos de limpeza nos cemitérios de Governador Valadares, né? A ideia é deixar tudo pronto para receber o público no dia de finado, celebrado em 2 de novembro. É, tá aí, ó, balança a reportagem. O primeiro cemitério público urbano a receber os trabalhos de manutenção é o do bairro Santa Rita, em Governador Valadares. Mas, equipes da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos estavam espalhadas tanto do lado de fora quanto na parte interna. Varrição, capina, roçagem e limpeza de túmulos são alguns dos trabalhos. Depois, as atividades seguirão para o cemitério Santo Antônio, na região central da cidade. A limpeza dos cemitérios urbanos é realizada pelo Departamento de Limpeza Urbana da Secretaria de Obras. E essa limpeza acontece em outros momentos do ano também, né? Existe um cronograma fixo para atender os cemitérios durante todo o ano com relação a essa limpeza. Contudo, no dia de finados, essa limpeza é intensificada para que os visitantes ali, que venham visitar os túmulos, as sepulturas dos seus entes queridos, tenham essa comodidade, esse conforto, né? Melhor de poder estar ali transitando por dentro dos cemitérios. A diretora explicou que os cemitérios das áreas distritais também passam por limpeza, neste período que antecede o dia de finados. Nós temos aí 18 cemitérios distritais, todos eles passam por limpezas também, né? Durante todo o ano e durante o finados não é diferente, né? Alguns já se encontram limpos e hoje, inclusive, o cemitério do distrito de São Vito está passando por essa limpeza. Em Governador Valadares, os 21 cemitérios municipais estarão abertos no dia de finados. A expectativa da Prefeitura é que passem pelo menos 20 mil pessoas nos três cemitérios urbanos, que é o Santo Antônio, onde eu estou, o do Santa Rita e o Cemitério da Paz, no bairro Altinópolis. O público poderá visitar os túmulos dos entes queridos entre 7 da manhã e 5 da tarde. E um lembrete! Até o dia 1º de novembro, as manutenções não permanentes poderão ser realizadas durante o horário de funcionamento, inclusive aos fins de semana. As manutenções não permanentes são aquelas limpezas de túmulo, colagem de placa, lavagem, pintura, são aquelas manutenções pequenas que são feitas para melhorar a aparência dos jazigos e dos túmulos. Elas podem ser feitas até o dia 1º de novembro, que dá na sexta-feira que antecede o finados. É muito importante a gente esclarecer que no dia de finados, no dia 2, não pode ser realizado nenhum tipo de manutenção dentro dos cemitérios. Já os reparos permanentes estão suspensos e serão retomados depois do dia 4 de novembro. As manutenções permanentes são aquelas que envolvem algum tipo de obra, uma troca de pedra de granito, uma construção de jazigo, uma manutenção mais volumosa. Então, como elas geram um número maior de resíduos, por ser uma obra maior, elas foram suspensas no dia 10 de outubro e só retornam no dia 4 de novembro. Essa paralisação temporária, essa suspensão, é justamente para que não ocorra nenhum tipo de acidente, principalmente os acidentes, e nenhum tipo de transtorno para aqueles visitantes que estão ali fazendo suas manutenções não permanentes e para os visitantes em si também que passam no dia de finados pelos cemitérios. É um dia já tradicional, nessa data, as pessoas vão lá prestar as homenagens póstumas. É bom que esteja tudo lindo, tudo em ordem. Normalmente, nesse dia, sempre chove, né, Lamoniê? Curiosidade à parte. Curiosidade à parte.